E aí galerinha, mais uma semana estou aqui com vocês e estou trazendo mais um vídeo da Marvel Lembrando a vocês que dia de terças e sábados estamos trazendo aí desenhos tanto de anime, cartoons e kawaii, mas hoje o nosso objetivo é desenhar o incrível Hulk, olha que legal esse desenho e você vai aprender hoje junto comigo, peço a você galerinha que não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, pegue aí o seu material e vamos desenhar comigo, valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto